Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou listar 5 séries de livros que, além de serem muito bons, também têm capas maravilhosas. A primeira trilogia que eu tenho aqui pra comentar, eu não sei ao certo o nome específico, porque é alguma coisa como Way, eu vou deixar escrito aqui. O primeiro livro é O Alonga Jornada para um Pequeno Planeta Shield, da Beck Chambers, e o segundo livro que é A Vida Compartilhada em Uma Órbita Fechada. O terceiro livro não tem ainda no Brasil, mas também tem uma capa igualmente maravilhosa. Como vocês podem ver aqui do lado. Todos os três livros, na minha humilde opinião, são muito bonitos. E as edições da Dark Side aqui no Brasil, elas são ainda mais bonitas do que virtualmente, porque elas têm uma espécie de glitter na capa, então elas brilham, tipo, como se de fato fosse esse céu estrelado maravilhoso. Até agora eu só li o primeiro livro, porque recentemente eu comprei o segundo, então eu não sei ao certo ainda o que se passa nessa história. Mas falando sobre A Longa Viagem, é a história de uma tripulação de pessoas que são de diversas espécies, completamente diferentes, assim, não tem só humanos. E essa tripulação tem que cumprir uma tarefa de ir até um planeta hostil para ganhar muito dinheiro, porque aí eles vão ficar felizes e ricos e tudo mais. E, obviamente, a graça do livro não está apenas no chegar até o ponto final, porque essa longa jornada, né, usando aqui o título como trocadilho, realmente é muito emocionante. E essas relações que as próprias espécies vão tendo são, de fato, muito interessantes, e a gente vai descobrindo diversas coisas, inclusive muito sobre sexualidade. Eu já falei muito sobre esses livros aqui no canal, então busca aí no canal, que vai ter muito vídeo falando sobre isso. A segunda série que eu tenho aqui para comentar é A Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton, que é publicado pela editora seguinte aqui no Brasil. E o primeiro livro, ele tem uma capa já, por si só, essa capa aqui já é perfeita, maravilhosa. Essa daqui é a edição não finalizada do livro, então por isso que ela não brilha igual esses dois aqui. Mas a edição final que vocês encontram na veraria, ela tem esses detalhes mais bonitinhos aqui. O segundo livro é A Traidora do Trono, que já é mais roxinho e também é maravilhoso. Aqui embaixo tem umas silhuetas dos personagens, igual que tem no primeiro livro. Aqui, eles aqui no cavalinho. Aqui eles estão em cima da cidadezinha. E no terceiro livro, que é A Heroína da Alvorada, a protagonista está neste cantinho aqui. Eu, de fato, amo essas três capas. Eu, de fato, ainda amo mais ainda a história, porque realmente é uma história muito legal. Esse universo é um pouco atemporal, eu não consigo exatamente colocar, assim, uma data de quanto que ele acontece. Mas ele é um universo fantástico em que existem pessoas com poderes. Exatamente, também concordo. A história do livro é sobre a Amani, que ela é uma menina que mora num deserto, né, nesse universo fantástico em que existem criaturas e pessoas com poderes. E a Amani, ela é órfã, né? Então ela acabou indo morar com os seus tios, que não curtem muito ela. Então, assim, chega no iniciozinho do livro, ela mete o pé, vai pro deserto, ela foge com um cara que ela acabou de conhecer. A gente vai descobrindo muito mais, como eu falei, sobre pessoas que têm poderes e sobre os Dijinis, que eu acho que é assim que se pronuncia, que são essas pessoas, que são como se fossem semideuses, digamos assim. E nesse primeiro livro, a gente conhece muito superficialmente sobre essas outras criaturas mitológicas que existem aqui dentro. E é, de fato, nos outros dois livros que a gente vai aprender, de fato, sobre isso. E nos outros dois livros também a gente é aprofundado nessa grande guerra que está acontecendo nesse universo. Então, assim, tem muita história aqui dentro. E aqui no canal tem um vídeo falando se vale a pena não ler essa trilogia maravilhosa aqui, que spoiler, vale assim, mas vai lá você assistir pra saber a minha opinião completa sobre isso. E uma última coisa pra comentar sobre esse terceiro livro é que ele tem um dos melhores desfechos que eu já li na minha vida. Tipo, apenas. Lê e depois a gente conversa. A terceira série que eu tenho pra comentar aqui é A Doutrina da Morte, do James Dashner, que são também três capas que olha sem condição. O primeiro livro é O Jogo Infinito, que tem essa capa, que por si só também já amo. O segundo é Regras do Jogo, que aí essa também é bonitinha, mas não é minha favorita. E a terceira, que é A Última Fase. Essa capa e essa capa são as duas que eu mais amo nessa trilogia. E fora que quando você coloca os três livros assim bonitinhos na estante, eles ficam com uma lombada maravilhosa. A história desses três livros se passa em um universo futurista, que muito possivelmente é o nosso, e muito possivelmente também, abrindo um pequeno parênteses, acontece no mesmo universo The Maze Runner, que é do mesmo criador, né, do James Dashner. Nesse futuro a gente evoluiu tanto que a gente basicamente não vai mais querer viver no nosso mundo real. A gente vai querer entrar no caixão, que é como eles chamam essa tecnologia em que você deita, e você é teletransportado pra internet, basicamente. Esse livro aqui tem uma pegada bastante parecida com o jogador número um. E no iniciozinho desse primeiro livro a gente vai descobrir que existem algumas pessoas que quando morrem dentro do jogo, estão de fato morrendo na vida real. E o Michael, que é o nosso protagonista, ele vai ser convidado pra ser um desses jogadores muito talentosos e muito experientes, pra de fato ir até o final desse enigma, né, digamos assim, pra conseguir desvendar o que tá acontecendo, que tá matando essas pessoas na vida real. E esse livro termina com um plot twist tão impactante que você vai querer ler na mesma hora o segundo livro, e o segundo livro vai terminar de uma forma que você vai querer ler o terceiro, e o terceiro vai acabar e você não vai mais ter livro pra ler. Amo essa trilogia de paixão porque ela é o puro suco de ficção científica que eu gosto, que tem envolvendo tecnologias muito futuristas e bizarras, com máquinas que estão querendo matar os seres humanos, e futuros felizes. Mas ao mesmo tempo um pouco descressados também. A quarta série que eu tenho para indicar que também é maravilhosa, segundo o meu gosto, pessoal, é o Problema dos Três Corpos, que tem essa capa que eu acho ela um pouco minimalista, mas ao mesmo tempo também tem muito detalhe, então não sei se eu posso chamar ela de minimalista. E o segundo livro, que é a Floresta Sombria, também segue essa mesma identidade daqui. E o terceiro livro também segue a mesma identidade visual, ele tem uma capa mais azul, vou deixar aqui no cantinho, porque eu ainda não tenho a edição física, porque o livro é impresso apenas no on-demand, então você compra e eles imprimem e você recebe o seu livro. Então por isso ele é um pouco mais caro do que os outros livros. Então eu estou esperando aí juntar um dinheirinho para conseguir comprar, porque eu tenho certeza absoluta de que eu vou adorar. Inclusive eu comprei o e-book porque eu não vou conseguir esperar comprar a edição física. Então apenas abrindo um pequeno parênteses, eu vou ler o terceiro livro e aí eu volto aqui para o canal para fazer um veredito sobre a trilogia, que eu tenho certeza absoluta de que vai ser que essa trilogia é maravilhosa. Na história criada pelo Sishin Liu, a gente descobre que os seres humanos estavam loucos para descobrirem seres de outros planetas, e aí os seres de outros planetas estão vindo em direção à Terra e eles vão acabar com a gente. Isso é um resumo muito resumido desses três livros, só que isso acontece principalmente, essa grande questão, no segundo. Mas assim, os seres estão vindo e eles estão vindo de muito longe, então eles vão demorar aí os bons séculos até chegarem na gente. Então essa série em si, ela fala muito sobre evolução e sobre o como que nós estamos relacionando tanto com nós mesmos, com os seres humanos, como também estamos nos relacionando com outros seres que querem eventualmente matar a gente. Tem diversos vídeos aqui no canal falando mais sobre o problema dos três corpos. Inclusive vou falar de novo que vai ter uma série inspirada nesse livro aqui, que vai ser aí o maior investimento da Amazon Prime e está aí cotado para ser a próxima Game of Thrones. Então assim, se você ainda não leu essa maravilha, por favor, faça isso. A quinta série que eu tenho para comentar aqui com vocês, que eu também amo essas capas, é a série de The Hundred, da Cass Morgan. Esses livros aqui, eles na verdade são quatro. Aqui no Brasil ainda não foi publicado o quarto e último livro. Mas temos The Hundred, Os Escolhidos. Aí depois vem o Dia 21. E por último, o De Volta. O quarto livro, se eu não me engano, se chama Homecoming. E esses livros aqui, obviamente, inspiraram a série The Hundred, da CW. E na verdade, na verdade mesmo, o primeiro livro, ele é basicamente o primeiro episódio da série. E a série, ela diverge muito a história. Ela segue um caminho completamente diferente. Só que os elementos que tem nos livros acontecem na série, só que de forma muito mais explorada e muito mais dramática também. Eu adoro essa trilogia, porque ela também me faz sentir essas coisas assim, de futuro distópico, desgraças acontecendo. E tem até um pouquinho, um leve sentimento parecido com o que a gente sente lendo Jogos Vorazes, com esse medo da arena, esse medo de ter alguém me vigiando. E meu Deus, o que tá acontecendo? Será que eu vou morrer? Se você não conhece ainda a história de The Hundred, é sobre um futuro em que a humanidade acabou, basicamente. Aqui a vida da Terra não existe mais. Rolou uma guerra muito louca, bombardeio, e aí tá super radioativa. E os únicos seres humanos que sobreviveram foram os astronautas que estavam fora da Terra, por motivos óbvios. E aí, a história, ela se passa depois que esses astronautas, eles se juntam, formam a Arca. E existe um pequeno, uma falha assim, bobíssima na Arca, que é que tá vazando oxigênio. Talvez um mês daqui pra frente, eles vai todo mundo morrer. Então, a única esperança que eles têm é que a Terra já esteja possivelmente adaptada pra receber vida novamente. E aí, o que eles fazem? Eles pegam ali uns 100 prisioneiros, crianças, porque os únicos prisioneiros da Arca são os jovens, porque adulto que faz besteira, eles tacam no espaço, a pessoa morre. E aí, eles pegam esses 100 prisioneiros e tacam na Terra. Porque, assim, já ia morrer quando completasse 18 anos mesmo. Então, assim, que morra na Terra. E aí, o que eles vão descobrir é que, na verdade, a Terra pode, sim, ser povoada. Cada um dos livros vai se aprofundar em uma parte diferente da história. A história é, de fato, contínua, mas cada livro vai focar em exatamente um outro ponto da história. São livros muito legais, como eu falei. Eu adorei ler esses três livros. Eu espero muito que saia o quarto aqui no Brasil. E uma série extra que eu tenho pra comentar aqui com vocês e que, na verdade, ainda está começando é Bom Dia, Verônica, que é nesse relançamento com já os nomes do pseudônimo da Andrea Kilmore, que é do Rafael Montes e a Lana Calzóia. Esse livro aqui, ele, na verdade, foi lançado numa outra capa, mas, particularmente, essa capa aqui também é maravilhosa. O Bom Dia, Verônica, está sendo adaptado para a Netflix. Vai virar uma série que possivelmente sai ainda esse ano e já foi divulgado também pelo Rafa e pela Ilana que vamos ter outros dois livros com o título de Boa Tarde, Verônica e Boa Noite, Verônica. Num grande resumo dessa história, a gente conhece a Verônica, que ela é uma mulher que trabalha na polícia de São Paulo e ela é super subestimada e, ao mesmo tempo, ela quer provar que tem alguma coisa acontecendo de errado nessa cidade porque tem alguns sinais de que tem umas coisas esquisitas acontecendo ali nas entrelinhas e, mais pra frente, a gente acaba descobrindo sobre um cara que ele é um serial killer. Realmente, eu amei essa história e, depois que eu descobri que, no caso, é da Ilana e do Rafael, eu amei mais ainda. Então, eu estou muito ansioso para o restante dessa trilogia e eu espero que siga essa identidade visual maravilhosa aqui, super minimalista e, ao mesmo tempo, enigmática. Então, esses foram os muitos livros que eu tinha para comentar aqui com vocês. Se você já liu algum desses livros que eu citei, por favor, me deixa aqui nos comentários o que você achou. Também comenta outras séries de livros que também têm capas maravilhosas, segundo a sua opinião. E, se você quiser ler algum desses livros, aqui na descrição vai ter todos os links para você comprar na Amazon e também vai ter o link dos vídeos que forem relacionados a esses assuntos. Inclusive, tem o vídeo da entrevista que eu fiz com o Rafael Montes na última Bienal. Então, corre lá para ver se você ainda não assistiu. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!